Olá, eu sou o David Cruz e hoje venho falar sobre a minha apresentação de usabilidade na prática, onde venho partilhar a minha experiência com o uso de processos de usabilidade para resolver problemas no desenvolvimento de um serviço que tenho ajudado a criar. Antes de mais, o que é que entendo por usabilidade? Fui buscar uma definição online no dicionário, onde eles definem usabilidade como qualidade do que é usável, ou então característica do que é simples e fácil de usar. Indo para uma definição mais técnica, fui buscar uma definição do Nielsen Norman, uma das pessoas que trabalha há mais tempo em usabilidade, que diz que usabilidade é um atributo de qualidade que define quão fácil são os interfaces de usabilidade, utilizadores, os interfaces de utilizadores, de usar. E que a palavra usabilidade também se refere aos métodos para melhorar a facilidade de uso dos sistemas, os métodos que são usados em um processo, na fase de design. O que venho aqui a falar, no fundo, é passar-vos a minha história, a minha experiência de uma história real que foi aplicada no contexto do arquivo da web portuguesa. O arquivo da web portuguesa consiste numa variação do motor de pesquisa. O arquivo da web pega em páginas web, junta o motor de pesquisa, junta a preocupação pela dimensão temporal, pelo tempo, e tudo isso dá-nos o arquivo web. E esse foco particular pelo tempo que distingue um arquivo da web de um motor de pesquisa convencional como o Google. No fundo, o arquivo da web pretende dar ao utilizador o poder de navegar pelo tempo, de voltar atrás no tempo e ver como é que as páginas eram no passado. Como é que é um página em 2004, em 2002, em 98, a dar-lhe esse poder de poder recuperar a história da web. Para esse efeito, nós começamos por um ponto de partida muito simples, muito familiar aos utilizadores, que é uma caixa de texto com metão de pesquisar no qual as pessoas podiam inserir a data. A apresentação para inserir a data, para controlar o tempo do arquivo da web, é uma abordagem familiar, contudo não é suficientemente evidente o poder que se dá ao utilizador para preencher, para inserir a data, no qual pretende restringir os resultados. E nesse ponto começa, é um exemplo de um tipo de problema de usabilidade. O facto da informação ser indiscutente ou invisível, no caso da caixa de pesquisa, não transmite a informação de que é possível controlar a data, reflete-se um problema para o utilizador, porque não sabe o que é que pode fazer com aquele site, com aqueles elementos. O utilizador, ao ver a caixa de texto e o botão de pesquisar, assume que é uma caixa de pesquisa convencional e não sabe que pode controlar a dimensão do tempo. Como tal, nós iteramos e tentamos uma nova abordagem, no qual apresentamos a data segundo três listas, uma de dia, mês e ano, que o utilizador podia controlar, podia alterar, para restringir a dimensão do tempo. Apesar de ser mais evidente o facto de se poder alterar o tempo com essas caixas, esse processo é muito mais demorado, porque implica ter que interagir com três listas e dificulta a interação para os utilizadores, que são habituados a usar somente o teclado. Detetados a esses problemas, nós voltamos a explorar uma nova abordagem e desta vez foi submeto de um elemento gráfico, de um calendário, que torna mais evidente ao utilizador o facto de se estar a interagir com o tempo, porque o calendário é uma metáfora que as pessoas estão habituadas a interagir com ela e que se tem tornado frequente o seu uso na net. Contudo, no caso do arquivo web, esses calendários têm algumas limitações, apesar de ser necessário menos espaço e de permitir a interação com o teclado, porque temos uma caixa de texto, se quisermos selecionar duas datas muito afastadas, por exemplo, novembro de 2008, temos que carregar 24 vezes na seta à esquerda de novembro de 2010. Isso torna-se demorado, torna-se lento e é algo cansativo para o utilizador, essa repetição de passos que é necessário para se chegar à data pretendida. E este é outro tipo de problema de usabilidade, que é as tarefas ou as interações serem lentas e repetitivas. Nós queremos minimizar o número de interações necessárias e a repetição das tarefas para não se tornar monótono e cansativo para o utilizador. Detetados estes problemas, apresentamos uma nova abordagem, que testamos novamente com utilizadores, onde se torna possível alterar rapidamente, através de duas listas, tanto os anos como os meses. E como tal é possível rapidamente ir, por exemplo, para o ano de 2005, sem ter que estar a carregar vezes possíveis na seta à esquerda, até se chegar ao mês pretendido. Contudo, esta abordagem também tem as suas limitações. Apesar da maior flexibilidade desta abordagem, quando o utilizador preenchia, selecionava o mês, selecionava o ano, ele não tinha noção que precisava também de carregar no dia, para que o calendário registasse a data que selecionou. Ou seja, ele preenchia o mês, preenchia o ano e, como o calendário não saía da sua frente, ele carregava fora do calendário. O que é que acontecia era o calendário fechar e a data que eu tinha inserido não era guardada. Da mesma forma, alguns utilizadores abriam o calendário, mas não percebiam como é que o deviam fechar. Para fechar, tinham que clicar fora da área do calendário, contudo, esta informação não é evidente, não é transmitir o utilizador. E, como tal, consiste num outro tipo de problema de usabilidade, que é os elementos do site terem comportamentos inesperados. O utilizador tentava preencher o calendário com uma data vaga, só o mês e o ano, e essa informação não era registada, porque ele não clicava no dia, que era aquilo que o sistema esperava. E o sistema não ia de encontrar as necessidades do utilizador. Ou seja, perdia a informação e o utilizador ficava desamparado, sem perceber o que é que tinha acontecido, porque é que a data que tinha inserido não tinha ficado registada. E voltava a repetir o processo duas, três, quatro vezes, sempre com o mesmo erro, sempre com a mesma falha em inserir a data. Contudo, a falha não é do utilizador, que estava à espera de só poder inserir mês e ano, mas do sistema que não permitia ao utilizador só selecionar mês, uma data vaga, sem ser necessário um dia em concreto. Esses problemas de ser um comportamento inesperado por parte do site é um dos piores tipos de problemas de usabilidade que se pode ter para o utilizador e que se torna particularmente frustrante e irritante até para alguns utilizadores, o que pode levar a abandonar a página e nunca mais voltar. Detetados esses problemas, tentamos resolvê-los com uma nova abordagem. Inserimos um botão de cancelar para tornar mais evidente que o calendário pode ser fechado e esperando que o utilizador entendesse que, de facto, também tem que carregar um dia para selecionar. Contudo, os utilizadores continuavam a ter a mesma abordagem, selecionar só o mês e o ano, sem clicar no dia, o que levava à perda de informação. E havia utilizadores que, ao ver se o botão de OK estavam de cancelar, estavam à espera de inserir o botão OK para validar a sua escolha de data. E isso desorientou-os um bocado e causou-lhes confusão. A informação confusa consiste em mais um tipo de problema de usabilidade, que convém estar atento. A existência de informação confusa ou contraditória desampara um bocado o utilizador, que não sabe bem se, de facto, falta informação, se ele é que não está a vê-la bem, se o que ele está a fazer é suposto ser o processo correto e assume o erro sendo seu, quando, muitas vezes, o erro é do sistema, que está mal desenhado e que não está à espera de certos tipos de interações do utilizador e que não está a apoiá-lo no tipo de navegação que ele precisa de fazer. Para, finalmente, resolver o problema da inserção de datas vagas, nós alteramos o calendário adicionando uma tecla OK para validar a escolha de data. E, com isso, detectamos que o utilizador passou a conseguir, com sucesso, selecionar meses sem necessidade de escolher um dia em concreto. Se queria saber alguma, encontrar alguma página de novembro de 2008, alterava o ano para 2008 e clicava em OK e o próprio sistema ia perceber o dia que o utilizador pretendia pesquisar, se era o primeiro dia do mês ou o último dia do mês. No fundo, libertou esse peso de decisão, essa interação adicional do utilizador, que pretendia simplesmente escolher o mês, nenhum dia concreto, só o mês daquele ano. E, neste aspecto, conseguimos ter uma clara maioria, muito menos utilizadores a falhar na inserção de datas e a perder a informação. Contudo, houve um tipo de interação que não tínhamos considerado, que era utilizadores que preenchem as datas começando pelo dia. Começavam por preencher o dia e depois pretendiam preencher o mês e o ano. Contudo, a forma como os calendários, os elementos calendários funcionam na web atual. Implica que sempre que se carregam num dia, o calendário fecha. E, como tal, o utilizador começava a tentar preencher o dia, o calendário fechava e não conseguia proceder ao preenchimento do restecimento das datas, ou seja, o mês e o ano. O que causou confusão e uma certa frustração por ter que, novamente, abrir o calendário e alterar a sua forma normal de agir, de preencher os calendários. E foi nesse ponto que decidimos parar o desenho iterativo da interação com as datas e notamos uma clara melhoria face à abordagem inicial, no qual só tínhamos uma caixa de texto para inserir as datas, até à abordagem atual, onde conseguimos responder a maior parte dos casos de interação dos utilizadores. Ainda há espaço de progresso, há espaço de manobra para melhorar, mas sentimos seguro que conseguimos apanhar a grande maioria dos problemas de usabilidade na interação com as datas do nosso sistema de arquivo web. Queria só resumir os quatro categorias de problemas de usabilidade que falei ao longo desta apresentação. A inexistência de informação ou a invisibilidade dessa informação, se o utilizador não consegue ver a informação, não consegue saber que ela lá está, se ela não existe e ele precisa dessa informação, ele não consegue responder às suas necessidades, como não consegue avançar e completar as suas tarefas. A repetição ou interações lentas, se o utilizador tiver que usar frequentemente ou por tempo demorado o nosso serviço, quanto mais vezes tiver que interagir, quanto mais passos precisar de fazer para chegar a um bom termo com o que pretende fazer, mais frustrante se torna para o utilizador, mais lento a tarefa se torna e os utilizadores que querem chegar, fazer o que pretendem rapidamente, atingir a formação que precisam rapidamente e não querem estar repetidamente a ter que interagir com o sistema, principalmente quando essas interações são coisas repetidas. Clicar dez vezes no mesmo botão, estar a ver dez vezes a mesma página, quando pretende, uma coisa concreta poderia ser imediata. O mais importante dos quatro são os comportamentos inesperados. é algo que, de facto, confunde e irrita os utilizadores. Tentar preencher um campo, um formulário e essa informação desaparecer, clicar num determinado botão ou numa ligação e essa ligação ir parar uma página diferente do que eu esperado. Isto é um tipo de problema que se torna extremamente desagradável para o utilizador e que o pode levar imediatamente a abandonar o nosso site e ficar com uma impressão muito negativa do nosso serviço. O último dos quatro pontos, informação confusa. Ter cuidado para que a informação seja clara e que não seja contraditória para que o utilizador, ao ler ou ver a informação disponível, não sinta que falta algo, não sinta que seja incoerente, que não seja imediato a sua perceção, que o implique a reler e a reinterpretar e perder tempo com esse processo e obriga a esforçar-se de forma desmedida para completar a sua tarefa. Finalmente, só queria deixar algumas recomendações de como é possível ou como se deve comportar para que se tenha um desenho preocupado com o sucesso e uma boa experiência para o utilizador. Antes de mais, quando se desenha uma página, um site, um serviço, convém meter o foco no utilizador. O utilizador não quer saber da nossa estrutura organizacional, não quer saber que nós somos o melhor site da nossa aldeia, não quer propaganda. Ele quer chegar lá e tem uma tarefa em mente muito concreta e ele quer concretizá-la. Por isso, em vez de pensarmos tanto em nós, no nosso orgulho, pensar no que é que o utilizador pretende atingir no nosso site. O que, por sua vez, remete-se para tentarmos perceber o utilizador. Quem é que é o utilizador? O que é que ele quer do nosso site? De onde é que ele vem? O que é que ele utiliza para ver o nosso site? E, como tal, criar um site à medida daquilo que o nosso utilizador padrão pretende chegar ao nosso site. De certo ponto, tal como nós fizemos para a questão da dimensão temporal, da interação da dimensão temporal no arquivo, testamos cedo e testamos com frequência, resolvendo cada problema e voltando a testar com o utilizador novamente, para tentar, iterativamente e gradualmente, resolver todos os problemas da interação com as datas. E os sites também devem ser desenhados dessa forma. Tentar quais são os problemas para o utilizador, resolvê-los, voltar a testar e quanto mais cedo esse processo for, mais barato se torna e menos doloroso para quem cria os sites, porque é mais fácil alterar, corrigir uma coisa numa fase inicial do que quando o site já está completo e com o aspecto final. Por isso, quanto mais cedo se estar e com frequência, mais facilmente se detectam os maiores problemas e se resolvem e se consegue ter um produto final com maior qualidade. Para além disso, não esquecemos as necessidades do utilizador ao chegar um site que quer conteúdo, seja ele notícias, comentários, imagens, vídeos, ele vai ao nosso site para pretender, porque pretende uma resposta a algo, pretende um determinado conteúdo. E se nós não lhe fornecemos esse conteúdo, não estamos a fornecer aquilo que o utilizador pretende. Como tal, não dar tanto foco a publicidades, a aspectos de elementos gráficos superférfluos, dar o foco principal ao conteúdo que o utilizador pretende ver. E se o conteúdo estiver lá, estiver acessível e estiver visível, o utilizador vai permanecer no site e vai continuar a vê-lo regularmente, porque é o conteúdo que o motiva a lá ir e não é os outros elementos do site que o motivam. O conteúdo tem primazia no site e esse conteúdo é que deve ter o foco quando se desenha um site. E por fim, temos de estar preparados e ter a humildade de reconhecer que vamos falhar muito. E que falhar muito faz parte do processo de criar um site com boa usabilidade. Quanto mais se testa, mais se percebe que há limitações, há falhas no site e que nós vamos ter que resolver. Ninguém faz um site bom à partida. É preciso analisar, perceber, testar com o utilizador e ver onde é que falhamos. Resolver e voltar a testar. E ter humildade de perceber que vamos falhar e que isso nos ajuda a melhorar o produto no todo e de apresentar uma melhor experiência ao utilizador, porque vamos ter um produto final muito mais sólido, muito mais usável, muito mais agradável para o utilizador. Queria deixar uma pequena frase de motivação, onde se tenta indicar que o falhanço é um sucesso se aprendemos com ele. É normal falharmos, mas falhar sem aprender nada com esses falhanços não nos faz crescer. Contudo, se aprendemos, vamos desenhar sites, produtos cada vez melhores, com cada vez mais sucesso e conseguir atingir um patamar cada vez melhor com o nosso serviço e agradar cada vez mais os utilizadores. E se eles sentirem a vontade no nosso site, eles voltarão e voltarão a usar aquilo que nós pretendemos. Resumindo, esses cinco pontos que acabei de falar, esquecer de manter o foco do utilizador. É para ele que nós desenhamos o site, não é para o nosso próprio orgulho. Perceber quem é que é o utilizador, o que é que ele pretende do nosso site, o que é que ele quer ver. Testar cedo, preferencialmente com o utilizador que irá utilizar o nosso site. Testar cedo para resolver os problemas de uma forma mais fácil, mais barata e testar com frequência para gradualmente ir melhorar. Tentar um erro, corrigir, reagir, voltar a testar, voltar a tentar e assim sucessivamente. Perceber que o utilizador quer conteúdo e que é esse conteúdo que leva o utilizador ao nosso site. Seja imagem, texto, comprar um determinado produto, é esse conteúdo que motiva o utilizador. E por fim, reconhecer que vamos falhar e que vamos falhar repetidamente. E reconhecer que essas falhas nos vão permitir melhorar o nosso serviço e conseguir ter um produto final mais agradável, mais usável. e que, no geral, nos irá levar como uma boa experiência para o utilizador. Por fim, são os links para o protótipo do arquivo da web. Está numa fase experimental, está a ser alvo de muitas alterações, mas já podem ter uma ideia do que é que pretende, do que podem fazer no arquivo da web. E o que é que podem atingir e que recursos podem aceder com o arquivo da web. Se pretenderem saber mais, também fica o link sobre arquivo.pt, onde temos várias informações sobre a origem do projeto, sobre os conteúdos que temos arquivados, sobre propostas de colaboração, etc. Deixo também alguns links sobre sites com informação útil, interessante e boas práticas de usabilidade que podem incorporar nos sites que forem criando. e queria agradecer-vos por estarem a ver este vídeo e por virem usar futuramente o arquivo da web e por nos darem o vosso feedback. Obrigado. Obrigado. Obrigado.